Eu venho a essa tribuna hoje para lamentar os péssimos serviços oferecidos à população de São Paulo pelas empresas que operam as linhas da CPTM em São Paulo e do metrô, empresas privadas, via mobilidade e via 4. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Na última sexta-feira, milhares de pessoas na zona sul de São Paulo ficaram sem nenhum transporte, porque simplesmente essa empresa via imobilidade, que já é conhecida assim, não consegue operar os trens, tem falhas constantes, descarrilamentos, problemas gravíssimos no atendimento à população. E o governador Tarcísio ainda vem dizer que quer terminar de privatizar o metrô e a CPTM. Olha só o efeito da privatização. Além de um péssimo serviço, as empresas ainda têm um ganho muito acima das empresas públicas. Deputado José Hildo, olha só, enquanto o metrô estatal recebe R$ 2,07 por passageiro, a via 4 recebe R$ 6,00, três vezes mais, pagas exatamente a partir do subsídio do governo do Estado. A via mobilidade recebe R$ 3,33 por passageiro e a CPTM, que é estatal, R$ 2,95. Então, é por conta disso que a gente fala, a privatização não traz nenhum benefício ao trabalhador, ao povo, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam do transporte público. Ao contrário, é uma operação péssima, uma qualidade de serviço vergonhosa e tarifas cada vez mais caras. A única coisa é que o povo não paga diretamente, porque a tarifa é igual para todos os serviços. Porém, quem paga é o governo do Estado e tira dinheiro de onde? Da educação, da saúde e da assistência social. No Rio de Janeiro, a tarifa da linha de trem é de R$ 7,00 para o passageiro. R$ 7,00. E é privatizada, deputado. Então, nós precisamos acabar com isso. Chegou a hora de revogar essa concessão da via mobilidade, da via 4, e acabar com a privatização. Não a essa empresa. Vamos terminar com isso. Fora a privatização do Tarcísio, que além de privatizar as empresas de trem e metrô, ainda quer privatizar também a Sabesp, uma empresa que presta um serviço muito razoável à população de São Paulo, uma empresa que tem tarifas módicas, mas que ele quer vender. Como também foi feito no Rio de Janeiro, onde a CEDAI foi privatizada e o povo do Rio já está... Já está botando a boca no trombone, porque está pagando mais caro. Essa privatização de serviços públicos tem que ser estancada no Brasil. Muito obrigado.